A babosa pode te deixar anos mais jovem se usá-la desta maneira. Oi amigos, tudo bem? Já deixa o joinha no vídeo para conferir os poderes da babosa para pele e cabelo. Não se esqueça de comentar também. Seu comentário é importante para que eu saiba que você esteve por aqui assistindo o vídeo. No canal tem vídeo duas vezes ao dia, todos os dias. A babosa é uma planta medicinal, também conhecida como aloe vera, que pode ser utilizada em diferentes cuidados de beleza, especialmente para melhorar a saúde da pele ou do cabelo. E pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e algumas feiras livres e mercados. Além disso, essa planta pode ainda facilmente ser cultivada em casa, pois não precisa de cuidados especiais. Conheça agora seis benefícios da babosa para pele e cabelo. 1. Tratar a queda de cabelo A babosa ajuda na produção de colágeno e, por isso, ajuda a fixar melhor os fios de cabelo no couro cabeludo. Além disso, por possuir minerais e água, fortalece todo o fio, tornando-o mais forte e menos quebradiço. 2. Hidratar o cabelo e estimular o crescimento A babosa possui enzimas que ajudam a remover as células mortas do couro cabeludo, além de ser uma ótima fonte de hidratação e minerais para os fios de couro cabeludo. Dessa forma, o cabelo cresce mais rápido e forte. 3. Eliminar a caspa Por conter enzimas que eliminam as células mortas, a babosa é uma planta que pode ser usada no tratamento da caspa, uma vez que a caspa é formada por placas de células mortas. 3. Remover a maquiagem A babosa é uma forma natural de remover a maquiagem na pele, pois não utiliza químicos e hidrata a pele, ao mesmo tempo que ele via irritação provocada pelas substâncias da maquiagem. 2. Combater as rugas Essa planta possui propriedades que estimulam a produção de colágeno pela pele, que é a substância responsável por manter sua elasticidade. Assim, quando utilizada regularmente, a babosa pode diminuir a profundidade das rugas e até mesmo eliminar algumas marcas de expressões nos olhos, testa ou boca. 3. Remover as camadas mais profundas da pele A babosa funciona como uma excelente base para um esfoliante, pois além de hidratar a pele, fornece oxigênio, importante para manter as células mais profundas, ainda mais fortes. Espero muito que você tenha gostado dessa informação. Se você gostou, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo para ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Comente para que eu saiba da sua participação. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau!